Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Pega o seu livrinho aí de ciências e vamos estudar o conteúdo. Hoje é Onde Vivem os Animais. A gente vai ver o habitat, o ambiente em que os animais vivem, tá certo? Então, hoje vamos ver da página 139 a 141 do seu livro, tá bom? E olha só, os seres vivos, eles vivem em vários locais, tá certo? Os animais, eles passaram a se adaptar a diferentes ambientes. Mas olha só, logo na antiguidade, os seres vivos, eles, tanto os animais como as plantas, eles surgiram primeiro na água, nos ambientes aquáticos. Depois de milhares e milhares de anos, foi que eles começaram a habitar o ambiente terrestre. Isso mesmo. Mas olha só, esse ambiente, esse local onde vivem os animais, onde vivem todos os seres vivos, é chamado de habitat. Isso mesmo, habitat, olha só, essa palavra em habitat, é onde, é o local onde todos os seres vivos, o local, o ambiente onde esses seres vivos vivem, tá certo? Ele é chamado de habitat. E olha só, o habitat, ele pode ser terrestre ou aquático, ok? O terrestre, o macaco, por exemplo, o macaco, ele sobrevive em um ambiente terrestre, tá certo? Já o peixe, não é? O peixe, ele sobrevive em um ambiente aquático. Tem animais que não conseguem sobreviver em ambientes aquáticos, como alguns animais, certo? Por exemplo, o macaco, o macaco, ele não conseguiria sobreviver na água, né? Ele não teria como respirar. O peixe também, o peixe não conseguiria sobreviver no ambiente terrestre, porque ele não, a respiração dele é para a água, tá certo? E olha só, a respiração acontece devido ao seu metabolismo, não é isso? Cada animal tem o seu metabolismo. O animal terrestre, ele retira, né? Retira da nossa atmosfera o gás oxigênio, e é isso aí. Ele adquire o gás oxigênio e ele libera o gás carbônico, né? Isso que a gente já viu até em outras aulas de ciência sobre os seres vivos, né? Essa questão do ar, né? Que eles adquirem o gás oxigênio e libera o gás carbônico, tá certo? Esse é o processo de respiração que em alguns seres vivos, em alguns animais, são feitos através da respiração pulmonar, que é através dos pulmões, tá certo? No ser humano, se a gente colocar aqui embaixo as nossas mãos, a gente vai perceber que quando a gente está ingerindo o gás oxigênio, tem um movimento. Quando a gente solta o gás carbônico, diminui, né? Aumenta quando a gente adquire o gás oxigênio e quando a gente solta o gás carbônico, ele diminui, tá certo? Que a gente também respira, os seres humanos também respiram através dos pulmões, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Olha só, tem outra curiosidade. Alguns animais como os hipopótamos, os jacarés e os crocodilos, eles já é permitido eles viverem nesses dois ambientes, seja no aquático ou seja no terrestre. Crocodilo, jacaré, também os hipopótamos, são animais que sobrevivem nesses dois locais, tanto na água quanto na terra, tá certo? E também temos a ave, um tipo de ave que é possível também viver nesses dois ambientes, que é o pinguim, isso mesmo. Olha aqui, a Tia trouxe a imagem do pinguim, né? O pinguim pode viver tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático, tá certo? Que é o habitat dele. Lembra, gente, o que é habitat? Habitat é o local, o lugar, não é? Isso mesmo, o lugar onde os animais, os seres vivos, animais, sejam animais, sejam plantas, onde eles sobrevivem, tá certo? Olha só, onde eles vivem naturalmente, esse local, esse ambiente onde os seres vivos vivem, onde os animais, que agora estamos falando especificamente dos animais, onde os animais vivem, é chamado de habitat, certo? Não pode esquecer. Então, vamos lá. Agora aí, na página 139, temos mão na massa, uma atividade bem legal, na página 139, que você vai responder, que diz, neste capítulo foram estudados animais terrestres e animais aquáticos, como a Tia acabou de explicar. Os animais representados a seguir, tem aí vários animais, observem na página de vocês, página 139, tem vários animais, e vocês vão circular apenas os animais terrestres, aqueles que vivem na Terra, tá certo? Já na página 141, vocês também vão responder, é aprendendo brincando, vamos lá. Primeiro, complete os espaços em brancos, com as palavras do quadro, a seguir e descubra quem é o animal oculto. Tem um animal aí, tá certo? Eu sei que vocês conhecem que animal é esse, você vai completar com as palavras que estão aí no quadro, e no final, você vai descobrir que animal é esse, tá bom? Olha a imagem aí, já está uma imagenzinha, e eu sei que vocês conhecem. E no segundo, você vai relacionar as colunas, de acordo com o habitat de cada um, tá certo? Pedra A, por exemplo, o habitat de um sapo, é onde, gente? É na lagoa? É no mar? É no deserto? Onde um sapo sobrevive? Qual é o habitat dele? Lembrando, habitat é o local, não é? O lugar, o ambiente, onde cada animal vive, tá certo? Naturalmente. E então, além dessas duas atividades, a tia colocou a ficha, tá? A ficha 77 e 78 de ciências, isso mesmo. Essa ficha é falando também onde os animais vivem, para complementar o nosso estudo de hoje. Então, eu quero que vocês respondam aí a página 77 e 78 de ciências, de a ficha de ciências, que é tudo que a tia explicou. No primeiro, você vai explicar o que é habitat, né? A tia já explicou, você coloca aí. No segundo, você vai ajudar o caranguejo a encontrar seu habitat, desvendando o caminho do labirinto a seguir. Olha só! Você vai desvendar o caminho e encontrar o habitat, tá certo? Do caranguejo, tá? Na página 77. No terceiro, leia o texto a seguir. Retirada da revista Ciência, hoje das crianças, e responda as questões. Aí, eu quero que vocês leiam esse texto. É bem legal, viu, gente? Leiam esse texto, tá? De Dori, ó. Encontrando Dori. Vai ler o texto, é bem legal. Faz essa leitura e depois responde a letra A. e a letra B, que é de acordo com a leitura do texto, tá bom? A atividade de hoje é essa. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.